Cheguei! Olha o quase que eu quebro a mão! Tô louca hoje, tô louca porque é o seguinte, eu estou com maldade, vou trollar o meu marido! É tão estranho falar a palavra marido, porque eu tenho 21 anos, eu não vou falar a minha idade, eu tenho 21 anos e já tenho marido, entendeu? Então é muito estranho falar. Mas vou trollar o William hoje, porque ele tá merecendo, vocês não viram, mas semana passada ele fez uma trollagem comigo, ele falou que sequestraram meu cachorro, acha não, pra quem não conhece, sequestraram ele, então eu fiquei muito nervosa, eu chorei, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito nervosa mesmo, então que eu pensei, vou fazer um revanche, porque vocês falam que só eu me dou mal, então é esse canal. Então chegou a ver dele se dar mal, tá? Já vai deixando o like aí no vídeo se você gosta de trollagem, e comecei aqui embaixo de uma trollagem pra fazer comida diferente, entendeu? Vamos lá começar a trollagem, bora lá! Eu tenho que gravar esse vídeo super rápido, o que que aconteceu? William saiu e ele foi, tipo assim, fazer um bate e volta, ele deixou o celular dele carregando aqui em casa, só que quando ele deixa, tipo assim, no máximo, ele sai uns 10 minutos, ele não fica mais 10 minutos sem o celular, entendeu? Então eu vou ter que dar o revanche nele, então vamos lá, vamos fazer bem rápido essa trollagem, espero que dê tempo, que ele não chegue a tempo. Ele não tem a chave de casa, então eu vou trancar a nossa casa, porque daí quando ele vir, ele aperta a campainha, ele aperta a campainha do lado de fora, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele aperta essa campainha aqui, ó, e daí eu atendo, daí eu tenho que abrir a porta, porque se eu deixar a porta encostada, ele vai pegar e entrar, né? Então assim eu tenho mais uma garantia, ó, tá bem fechada. Antes que eu esqueça, já vai se inscrevendo aí no canal, se inscreve que a gente tá rumo a 3 milhões de inscritos, com 3 milhões até surpresa, vou cantar, vou fazer uma paródia bem legal, bem divertida, igual a do Não Consigo Parar de Comer, se você não assistiu a paródia, gente, tá muito legal, eu não consigo parar de comer. Aqui está o nosso personagem do vídeo de hoje, o celular, por sinal, olha, ele usa uma capinha com a minha foto, olha que fofinho, nossa, que romântico, né? Esse aqui é o celular dele, é um iPhone, deixa eu mostrar pra vocês, ó, é um iPhone, tá vendo? Eu acho que é um iPhone 7 ou 8, não sei, mas é um iPhone, e daí ele deixou aqui carregando, e por sinal eu sei a senha dele, tá? Vamos dar uma olhadinha no celular dele antes? Que burra eu, né? Já ia mostrar a senha do celular dele, eu pedi pra ele trocar a senha, mas eu sei a senha, e vamos dar uma olhada nas conversas do Instagram. Eu gosto de dar as conversas no Instagram, eu pensei com a WhatsApp e ninguém falou, já aproveita também e me segue no Instagram, olha só, estamos rumo a um milhão de seguidor no Insta, e lá eu posto vários videozinhos engraçados, tipo esse daqui, olha só, sério, assistam esse vídeo que tá bem engraçado, vão lá e comentem, tem várias fotinhos engraçadas também, olha só, tem várias fotos legais. Me segue lá no Insta, gente, vai lá, me segue lá que a gente tá com a meta. E agora é partiu começar a trollagem, vou colocar aqui, ó, o meu capacete, meu Deus, tá sujo isso aqui, mas vai também, ó, nossa, tão muito, muito assim, afeta, pedreira, engenheira, olha só, é porque a gente vai o quê? Vai enterrar o celular do Willian, nossa, isso aqui fica caindo, olha só, fica caindo, tá dando muito certo, mas a gente vai enterrar o celular do Willian, vamos enterrar, fazer um buraco e enterrar ele, entendeu? Se vai estragar, não sei, tá vendo? Me estrago, tô torcendo, né, porque senão vou ter que dar um celular novo pra ele. Mas olha o que que acontece, ó, bom, como eu moro em apartamento, eu não tenho terra, e aonde eu moro só tem asfalto, então eu pensei, mano, como é que eu vou enterrar, tá? Olha só, não tem como eu enterrar, se bem que isso aqui, ó, é o vizinho, não tem como eu ir ali. Mas eu pensei, eu pensei, eu pensei, tcham, eu tenho um vaso, mas esse vaso é muito pequeno, e eu tenho este vaso aqui, ó, tá vendo? Eu vou enterrar o celular neste vaso, olha só, eu vou tirar essas coisinhas, porque aqui tem terra, sabe, barra, então eu vou enterrar o celular dele aqui. Chanel, teu pai vai chegar e pelo amor de Deus, você não vai contar nada pra ele, entendeu? Não vai contar nada, você vai ficar quietinha, não vai contar nada. Chanel parece uma estátua, quem vê ela assim, pensa que ela nunca faz xixi no tapete, né? Ah, detalhe, eu tirei o tapete daqui da sala, porque ela fez xixi e eu tive que lavar, isso foi ontem à noite, eu fiquei muito braba, muito braba mesmo, e tive que tirar o tapete. A parte mais difícil da trollagem é eu tirar esse barro que tem aqui, ó, pra poder estirar o celular. Gente, que barro catinguento, é muito catinguento. Eu acho que o William colocou adubo aqui, sabe, tipo, o resto de ferro, de cavalo, essas coisas que é melhor pra árvore. Mas eu acho que tá bom a minha cova. Vou deixar o celular na capinha mesmo. E vou colocar aqui, nossa. E vou deixar assim, ó, assim ele nunca vai desconfiar. É bem bonitinho. Acho que deu certo, ó, tá ali o celular. Olha o que eu acabei de encontrar aqui, ó, em cima da mesa, o Apple Watch dele. Ele deixou o Apple Watch, agora que eu vi, porque eu poderia ter enterrado o Apple Watch ao invés do iPhone, né? Vocês poderiam me dar uma dica do que fazer de trollagem com o Apple Watch dele, entendeu? O que eu poderia fazer, sei lá, ele empanou minhas maquiagens, eu poderia empanar o Apple Watch. Eu poderia fazer uma outra coisa, ó, aqui está, isso aqui é caro. Então eu poderia fazer do outro lado. Agora sim, tá gravando. Eu vou fingir que eu tô trabalhando, tá? Vou deixar aqui no computador. Calma aí, já vai. Trabalhando. Oi, tudo bom? Olha, deixa eu notar. Ela tá amanhã toda, e eu acredito que ela não sabe aí. Aham, muito dó. Estou aqui respondendo os comentários do vídeo. Eu só vim pegar o meu celular que foi em casa, e ele tem que sair de volta. O seu óculos está ali também, tá? Tá. Está em cima do... Está em cima do... Do aparador. Vai querer almoçar em casa ou aqui? Vamos sair para almoçar. Vamos sair para almoçar. Tá, eu vou lá na obra e de volta vai se pegar. Tá, eu tô sem tempo para fazer almoço. Eu tô retornando os comentários do vídeo. Meu celular tava carregando aqui. Meu celular tava carregando aqui. Eu não vi o celular. Antes de eu ir lá na imobiliária, eu deixei carregando em casa. Não, eu não vi que não levasse o celular. Não, eu não levei. Tem certeza? Será que não esqueceu lá? Eu acho que esqueceu. Porque onde é o celular aqui? O meu tava carregando aqui. Eu tenho certeza que eu saí de casa e deixei o meu celular carregando aqui. Não, mas não é só lá. O meu tá com 100% que eu tava carregando. Olha ali, 100%. Ah, será que eu esqueci lá no imobiliário? Tu não tem látice da menina pelo meu? Manda o amenteado. Pega e liga para o meu para ver se alguém tem. Não, manda para a menina primeiro, né? Mas eu não tenho o número dela de cabeça. Liga para a imobiliária, então. Vai saber se não tá lá. Não, deixa o meu celular cair no fio. Olá, eu vim contigo. Será que o meu celular ficou aí na imobiliária? Eu cheguei em casa, não sei se eu esqueci aí ou ficou em casa. Onde é que ficou? Não tá aí. Tá, mas beleza, então. Enfim, vou procurar aqui em casa. Tá bom? Beijo, tchau. Não posso ir no outro lugar? Cara, eu fui de casa. Ó, pensa. Saiu de casa, não foi aonde? Eu fui de casa para a imobiliária, que é aqui perto. E aí? No carro. Eu fui a pé, é aqui do lado. Fui a pé, voltei para casa. Só fui lá pegar um assinal documento. Amor, então, você tem que pegar o celular? Eu vou ligar para ele, é mais fácil. Liga, então. Mas vai lá no quarto e tenta ouvir. Vai, tu esqueceu. Ah, fica aqui na sala, não tá? Eu tô tentando ouvir a sala. Vê se tu escuta lá no quarto. No escritório. Onde você acha que tu dá para procurar. Tu pegou o celular do papai, não é meu? Tá com canicada. Ué? Ah, caiu dentro do sofá. Tenho certeza. Dá um lugar para ele o sofá. Olha o sofá. Põe a mão ali embaixo. Cara, o bagulho está vindo aqui desse cano. Nossa, um lápis, velho. Não, eu estava procurando esse lápis. Não, cara. Cara, o bagulho está vindo daqui. Deixa eu ligar de novo. Tá vindo daqui. Será que não está embaixo do sofá? Eu vou levantar o sofá e pode. Não, não, não. Calma. Silêncio. Eu vou levantar o sofá, Alex, olha. Tá vindo daqui da planta. Não está na planta. O que é que foi no celular da planta? Cara, claro que está vindo aqui. Não está na planta. Está embaixo do sofá. Vamos olhar embaixo do sofá. Não está na planta. Está vindo daqui, cara. Não está na planta. Está vindo daqui. Não, amor, eu acho que está vindo. Olha, até o vaso está vibrando, minha filha. Eu acho que está debaixo do sofá. Está vindo daqui, ô, Malu. Está vindo daqui, ô, Malu. Está vindo caminhando para cá. Já posso tirar. Cara, tenho certeza que está vindo daqui, ô, o vaso está até vibrando. Quem é que foi o louco que colocou o celular dentro do vaso? Será que está aí? Cara, cadê? Ela que enterrou meu celular. Vai, 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 vai. Ui, estrocou, trocou. Cara. Ô, estragou. Sorte que tu botou. Estragou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, eu não mostrei para vocês, ô, mas eu coloquei aqueles papel. Papel filho, né? Cara, se tu é doida na cabeça. Estragar meu celular, o único celular que eu tenho. Cara, eu sabia que eu tinha saído de casa e tinha deixado o celular aqui. Tu não sou brava comigo? Claro que não, é trollagem, né? Mas tu é mais compreensível que eu. Não, mas assim, essa daqui tu mandou bem, porque tu embalou. Se tu tivesse colocado o meu celular sem nada ali, aí eu ia ficar brava. Deixa eu ver. Nossa, tu embalou muito bem embalado. Tem que tirar a capinha, olha. Ó, eu embalei porque não queria comprar o celular, não sou trouxa. Nossa, essa tu mandou. Ah, viu? Como que tu tirou essa ideia, amor? Mudou a minha cabeça. O próximo vai ser o teu Apple Watch. Então é melhor tu nunca mais deixar teu celular e nem teu Apple Watch em casa, tá? Cara, eu sabia, tipo assim, porque o celular é uma coisa que eu nunca esqueço nos locais. Eu nunca. Celular e carteira são duas coisas que eu nunca perco. Então eu tinha certeza que eu não levei comigo, entendeu? Porque eu não esqueço lá, ia estar comigo. Eu tinha deixado em casa o carregueiro. É, o William nunca perdeu o celular dele. Eu já perdi. Esse meu celular aqui, ó, já tem uns quatro anos. Nunca quebrou a tela, nunca trincou, nada. Eu cuido muito do meu celular. Ficasse brabo, amor. Oi? Ficasse brabo. Cara. Por essa tu não esperava, né? Não, eu realmente não. Hã? Nunca. Ô, olha só, eu ia olhar as conversas do WhatsApp do William, eu ia olhar. Só que como ele foi muito rápido, é tipo assim, quando eu deixei o celular em casa... Eu vou olhar aqui do lado. É, então eu pensei, cara, eu não vou olhar as conversas dele porque senão não vai dar tempo de fazer a trollagem, entendeu? Então, por isso que eu não fiz. O que que deu? Embalou também, cara, eu não tô conseguindo tirar isso aqui. Sério? Você aí quer ajuda? Uhum. Aí, depois vem com esse chão, ó. Meu Deus. Pronto. Mas, ó, protegeu bem meu celular, ó. Não tem nenhuma arranhadinha. Não tem, né? Opa, calma aí, tem mais um aqui, ó. Viu? Eu não sou boba. E deixa eu ver como é que ficou o vaso. Nossa, amor, o celular tava tão catinhante porque essa terra aqui, ó, tem um cheiro ruim. Ela tem esterco, ela tem. Ela tem esterco, é. Só tem uma coisa a lhe dizer. Moral da história. Vai ter recorde. A vingança é plena. Mata a alma é... Sempre que ela apronta comigo, eu apronto mais ainda. Mas ela aprontou primeiro. Tá, eu aprontei. O que? O, 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 poxa, o do William não tem nem, tipo assim... Não tem comparação? Não, não, o teu foi muito pior. Ah, amor. O teu foi muito pior, muito pior do meu. Então é isso, gente. Um super beijo, amo muito vocês. Espero que tenham gostado da trilagem. Tchau.